Música 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 Tô foda, na cama te esculacho, na sala ou no quarto, no perco ou no carro Música 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 Me abraça, tá doendo de tanto segurar Música Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, meu amor, se preparar eu não consegui esquecer Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, meu amor, se preparar eu não consegui esquecer Música Amor é a glória, o lance é o amor